Fala aí galera, Rodioca trazendo mais um vídeo na Django e dessa vez, ô louco, compra esses itens aqui Dessa vez a gente tá de Kha'Zix, que vocês tanto pediram aí, um assassino que pra quem gosta de jogar de assassino pode pegar Se você quiser subir de elo, tá foda de subir de elo de Chaco ou de Evelyn, qualquer assassino que você gosta de jogar tá foda Então pega Kha'Zix que é futuro, é alegria de viver e vamos lá A gente tem um Gnar no top, Victor no mid, um Tarik e uma Civir O combo deles aqui no caso vai ser o seguinte, a Kindred provavelmente na Teamfight vai ultar Quando sair o ult, o Tarik vai tentar curar todo mundo, então a gente tem que tomar cuidado com isso daí, tá Mas até então, vamos ver como é que vai ser o jogo, tá Eu acho que vai ser tranquilo Vambora A gente vai começar com o Q, que é a... Sabor do medo, que nada mais é que o... Que a gente passa a lâmina aqui, ó Tranquilo O Tarik do Kha'Zix é um Hadouken que vocês tão vendo aí, ó Que quando você chega perto Você chega perto, não né Você usa o Hadouken Você se cura um pouco e dá um dano, né Legal aí Mas o maior dano mesmo tá concentrado no Q do Kha'Zix, tá Então é nela que a gente vai dar a ênfase de upar Esperar o cooldown um pouco Tranquilo Eu não vou pro Red direto, de lá eu faço aronguejo, qualquer coisa fica sem vida É uma Kindred O Kindred é fraco no early game Mas é forte no mid e late game é boa, tá E ela é range Eu já fiz vídeo com ela, quem quiser assistir Tá aí no canal O que eu vou fazer? Vou guardar pra evitar o invader Vou chegar a dar um tapa Vim no meio aqui Soltar um W pra pegar em todo mundo aqui, certo Esperar o cooldown Vou de novo W Um Q E o Smite Tranquilo Agora eu vou para o aronguejo Matar aqui Certeza que ela deve tá fazendo por conta do buff Bom, então é isso O Q é a patada, né Que vai dar um dano AD fudido O W é o que cura E o Hadouken E Ela não fez Vamos lá E o E É o pulo Olha o pulinho aí, ó Tá vendo? E cada magia dessa você consegue Melhorar Será? Será que tá guardado aqui? Acho que não, hein, gente E acho que ele morreu Acho que ele morreu E foi Solanders, hein Ih, olha aqui Foi Solanders Bom Vou continuar na minha jungle Ela então Pera aí Opa, opa, opa Ela não fez o blue Olha aqui Ela tá só de red Então eu vou fazer o blue dela Vocês tem que prestar atenção nisso Normalmente Todo jungle A maioria pega level 3 E já ganca, tá? Ajuda, Lúcia Então você já vê o buff Que o cara fez Ou que o cara não fez No caso ali Ela não fez o blue E eu vou vir roubar aqui Acredito eu que eu vou roubar tudo Porque ela tá muito tempo lá Olha lá Nossa, moleque Aí sim Olha o Yas Como vai Ih Cuidado E aí As ideias do Ih As ideias do bichinho do blue Só mata As ideias Ih, moleque Olha o Victor Como vai Nossa Será que eu pego os caras aqui? Ih 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 19 de vida, moleque Vai vendo Trolei Vou dar um B, né? Daquele jeito No Cerof No Carocin Na linha chilena Vambora Olha a volta base Que lindo que vai ser A gente vai fechar aqui Fechar não, né? Pegar o porretinho Do martelinho Do chapulim O item da jungle Não vai dar pra fechar Então o que a gente vai fazer? Ó Opa Tô doido Ó Quero dois itens da jungle Caralho Dois itens iguais Tô maluco Esperar a life encher Beleza O que eu vou fazer agora? Ó É uma kindred O que ela tá aqui? Ela veio fazer aqui o buff Eu vou resetar meu buff Ela vai tentar vir aqui agora E eu vou tentar pegar ela lá Ou eu continuo na minha jungle aqui Vamos ver Eu posso ir no top também Ó lá Ela veio Ih Ih O que que é isso aqui? O que que é essa porra de maestria aqui? O que que você fez, velho? Fez nada, maluco Tá level 3 ainda Se cria Se posiciona, mano Se mantém Ih Olha o bardinho Olha o bardinho, moleque Ah, já era Ele vai por Uh, moleque Quase que você morre, hein, fi Sorte sua barreira, hein, maluco Não vou usar o smite aqui Ah, não vou usar o smite Porque eu já tenho dois, mano Vou ficar segurando o smite, não Bom, então vocês entenderam O combo do Kha'Zix é o seguinte Eu vou pular no cara No alto Eu já vou tentar jogar um Q E na hora que eu cair no chão Já pega dano e slow no W, entendeu? A maioria dos combos vai ser assim A alegria de viver Fazer o aronguejo Tem um infernal aqui Eu vou tentar pegar o level 6 Na jungle do inimiga Tentar matar o bot Opa Ela já fez esse aronguejo Pode ver que tá um pouco mais forte Ai, moleque Pera aí Tô indo Ai, olha como vai aqui Toma um tapa da torre Caralho Falou, fi Uai, você ficou pra proteger Então alguém morre é você Ai, ai, Luciano Ai, trolei Cacete do céu, mano Não acredito Ó, dá uma olhada A gente morreu ali no bot Que os caras é range, mano E eu tentei matar os caras no Q Ficaram com a podridão da vida E não consegui matar Então eu vou fazer o Red Ou eu vou direto aqui nessa merda aqui Que a Kindred vai querer pegar Por conta da passiva dela Mas eu vou pegar o level 6 aqui Se eu encontrar com ela Ali fazendo o aronguejo Como o aronguejo eu já matei uma vez E tá mais forte O que pode acontecer de eu matar ela Então Vamos fazer aqui rapidinho Certo? Beleza Ó, upei o ult Aí vai liberar essas magias aqui Eu gosto de upar sempre a garra Upamos a garra E agora a gente vai upar Depois que upar o ult de novo A gente upa o pulo, tá? Pra gente pular mais aí Ela não tá aqui Então eu vou roubar o buff dela Ela deve tá no Red, então Tá no Red, ó lá Ela fez o Red Pegou o level 6 Eu tô com o tempo do Blue dela Aqui, ó 36 segundos 35 33, 32, 31 Beleza Vamos adentrar Vamos adentrar Se dane Beleza Beleza Fizemos a jungle dela E já o Ardamos também, né? Ai, moleque Vamos ver Aqui ainda a gente tá descendo Vamos dar um sinal aqui Ó, a marca Boa Boa, boa, moleque Não tava nesse flash não Mas tá bom Foi o flash pra tomar menos dano Vamos ver Ih Ó a treta dos moleque Como eles vão Ai Linda, moleque É um monstro Tô chegando Vai, Kha'Zix Pelo amor de Deus Rastejando Rastejando nessa porra Ih Um monstro Ai Ai Beleza Infernal Já era É nóis Vamos meter Infernal aqui Mas tem o Ard Minha Detectora Não tem Então eu vou ter Smite Ai, agora eu tenho Beleza Fizemos Tranquilo Infernal Pra dar daninho pra nós Ai, que alegria de viver A Kid nasceu Ela vai fazer aqui agora Tá, então a gente tem que ficar esperto Com isso daí Tá lá Bom Ela vai fazer o Blue E vai, acho que depois Pra lá Vamos ver Vou dar um B Minha, o nosso sinal Pro Yasuo ir lá Vamos ver Iomus, né Não dá pra comprar bota Não dá nada Que não dá pra comprar bota Eu quero dano Quero dano Comprar uma Pink Vai, fala que eu não comprei nada Fala que eu sou cachorro louco Vou comprar uma Pink Vou dar um sinal pro Yasuo aqui Põe uma Ward Yasuo Não tem Ward? Põe uma Ward aqui, ó Kindred tá aí, moleque Dá pra mandar mais sinal Oh, Riot Por que, mãe? Bom, se eu bater de frente Com a Kindred aqui Ela fez? Fez Olha lá Olha lá Ih Olha como vai Eu não vou Olha como vai Eu cacete Eu não vou mais Yasuo tem ult Eu vou roubar a Django agora Ih O bot tem que tomar cuidado O bot tá meio até agora, mano O que os caras tão achando da vida? O Yasuo tem que acertar um Tornado Se ele acertar um Tornado O Victor morre Vou fazer o seguinte, ó Vou entrar na Django dele aqui Qualquer coisa eu tenho flecha A porra toda Eu acho que a Kindred vai vir pra cá também Ih Puta, Lúcia Lúcia não tem ult Ih, o Smack foi Ih, olha lá Olha que coisa mais linda Olha aqui Os meninos jogam muito Falou Falou Ih O monstro Mata, mata Isso, meu menino Beleza Matamos os caras nesse dive bosta Que os caras Que dive Cocô do caralho Ai, mamãe Por que? Ora um gauge com o buff Da 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 Kindred Vamos que vamos Ela fez Ela fez Eu tô chegando, moleque Ih Ih Que que é isso aí Explodiu, moleque Ih Que que é isso aí Rapaz Iraque Explodindo Os maluco Eita Boa É, isso aqui é Kazig Gente Isso aqui chama Kazig Ih Ih Vou puxar Pro 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 Tá parecendo o Zina Pra Pro 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 Victor perder o farm E eu posso também aqui Meter um Um Singed Pagar de Singed Aqui ó Segurar a lane Pagar de louco Aí Beleza Vem pra cá meus meninos Olha lá Olha os meninos aqui bonitinhos Olha lá Eles me seguindo Olha lá Poxa Seus filha da puta Volta aqui Vamos levar esse mid Vamos pro Vamos pro agressão Agressão no jogo Não pode deixar Entendeu? Olha o bot Sai daí Eu acho que ele tem túnel Ih É um monstro Olha o Victor vindo Deu um fake nele Olha lá Olha o medo Olha o medo Que ele ficou Um monstro Ih Só sai moleque Ih Sai daí Sai daí Sai daí Sai daí Sai daí Vai dar ruim pra nós Vai dar banana na Nica Protege o mid Protege o mid Que eu não tenho forra nenhuma Vou ser obrigado a dar um B Aí Beleza O Echo Seguiu a Cal Pra fazer o Bang Ali Pra coisa perder o Pra que a gente perder o buff Eu não sei se eu vou nesse mid Vamos nesse mid Vai Se for pra voltar a base Que volte morto Vamos morrer Caralho Vamos ver Um monstro Ih Explodiu Oh Yas Como vai É louco Esse cara é um monstro Ih Olha o Ard aqui Ai caralho Sai fora Sai fora Que vai dar banana pra nós Acho que eu vou roubar mais a jungle aqui Dragão Dragão das nuvens Achou a bosta É bom um pouco pra chaco Esse dragão é legal Porque você pega Foda de movimento Quando você fica índia Dá hora que eu te dar uma movimentação Chega gente Acho que já deu bom pra nós Ou não Ih Olha lá Voltamos base Iomos Pode fazer Esse jogo aqui meu moleque Eu já tá fidado Fecha a botinha uniana Pra dar mais cooldown reduction E mais dano Drag e rar Vambora Deixa Iomos numa Ih Olha lá Ultou Aí você vai deixar Iomos Numa Numa hot kick Que você gosta No caso eu vou deixar no 1 aqui Olha o Luciano Como vai Aí é o seguinte A gente vai fechar a drag e rar No caso lá tem Um AP né Eu já gosto de fechar Não interessa quantos AP tenha Se tiver um AP só Já faz a Mão mortis Tá E Outro item defensivo Que vai te dar um pouco de dano Outro item defensivo Que vai te dar um pouco de dano Que vai te ajudar bastante Também é a Dracihar A Dracihar não A Sterak Tá bom A maioria da build Assim quando você tá bem no jogo É esse daí Você pode fazer também uma Hydra Pra te dar um sustain na jungle Mas E limpar um pouco mais rápido a jungle Mas acredito que quando você tá estompando Depende Às vezes não precisa Tá Vamos fazer aqui Rapidinho Tá vendo Você limpa a jungle já rápido Entendeu O Kazix é um campeão bom Por conta disso Beleza Upamos o level 11 Olha lá Liberou de novo Nós alpamos a asa Olha lá Olha a asa liberando Eita porra Beleza Fazer o sapo aqui Smita tudo Vamos fazer rapidinho Que a gente tem que ir no mid Olha lá a treta rolando Ih O buff Da Kindred Será que deu agora? Vai vendo Vamos ver Vamos ver Moleque Ih Valeu Tá bom Tá bom Tá ótimo Usar um potinho aqui Só vai Só vai Nesse victor Caralho Só vai Nesse victor Moleque Ih Vou pegar Move speed Aqui Falou Esse é o combo Galera Esse é o combo Caralho No caso ali Como ele entrou na brush Eu joguei o W primeiro Tá Batei dar o slow Mas ele me jucou ali Mas ele morreu de todo jeito Morreu igual bosta Ó Já posso comprar quase a BF A antiga GPC Antiga BF no caso Agora é a GPC Tá bom Vamos lá Ih fizeram arauto Ih os meninos Tá de pipi duro Você é louco E aí Vou perder farm mesmo Beleza Agora a gente vai dar ênfase No W Tá E tranquilo Eu upi um E aqui Não sei porque eu dei um up no E Tô doido Acho que se eu combate essa minha Não mata Ó Ó Se liga Como é que vai Ai Deu bom Ai saí Sai vaza 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 Ih moleque Tá que páreo Tá bom Valeu Valeu Vou tirar o buff dela aqui Ou eu não né Eu não vou tirar o buff daqui não Sabe por que Ela não vai entrar na minha jungle só pra fazer esse buff Então eu vou segurar esse buff dela aqui Entendeu Fazer isso aí Que é nóis Vou botar base agora Ixi Olha como vai o Luciano De roupinha azul Botamos base Ó Já dá pra botar o trinket também GPC Vou vender esse pote Não precisa mais E outra espada longa 311 de dano Em 20 minutos Talvez pode rolar o seu render aí Então se rolar o seu render é Drac e Rar Tá O que eu vou fazer agora Malmortius e Sinal de Sterak Nesse jogo aqui Apesar que a maioria dos jogos eu faço isso Não tem muito esse negócio de De casa Não tem muito De inventar build Eu gosto de fazer isso Tipo Se você puxar alguns itens que dão dano E que não dá Tipo Uma resistência mágica Igual a Malmortius dá Ou uma barreirinha Igual Igual o Sterak dá Às vezes você pode entrar errado Numa teamfight E morrer Ixi O Luciano fez lá Falou Falou Se liga o que eu vou fazer Ó Cara Eu acho que eu fui pra cima Baixa não Esse cara tá porra louca Ai meu Deus Ele vai virar Mega Gnar Tá bom Vamos pro top Vamos pro top Vamos pro top Vamos pro top A gente snowballou o joguinho Ainda bem mano Porque se ele estivesse perdendo Ia ser muito foda Beleza Vamos pular aqui no sapão MC sapão Vou ativar até Yon Motivar a porra toda Vambora Ah não Fechei a DracRar sim 1250 Beleza A DracRar Ah que gostoso Já temos uma build Meia burst Meia não Totalmente burst Quem se encontrar com nós Tá fudido E a gente não tá Com o dinheiro que nós tá Não dá pra comprar porra nenhuma Então vamos continuar Ó Vamos pegar aqui o item Os passarinhos da jungle Ó o bardo como vai Vamos ver os elementos do bardo Coração congênito A bota E o fantasminha camarada Beleza Levaram a torre Toma cuidado aí gente Cês vão morrer tudo Ih 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 Maluco do céu Moleque O que foi isso aqui Ah Ah cê é louco mano Pô não tem nem graça Jogar desse jeito Na moral Ah não tem nem graça A gente vai fazer barão A gente vai fazer barão Olha quem tá mandando sinal O eco Tem um infernal Vamos fazer o infernal então Dá pra fazer o que O que eles quiser Dá pra fazer Porque a kindred tá morta Só que um barão É um pouco mais Difícil Porque O barão tem um pouco mais de life Né Peguei o bang tio Um segundo Vambora A gente vai homos Sou doido Olha como bate rápido Moleque Ó Cê é louco Só vai Eu acho que eu vou começar Pela Eu acho que eu vou começar Pelo Sterak Independente do jogo Tá snowballado ou não Entendeu Cê não sabe o dia de amanhã As vezes a gente faz Uma team fight errada aí Os caras viram o jogo Então Essa build vira Porque Mesmo dando defesa Como eu falei Você vai ter dano Vou lá pegar só Esse item aqui Punho de Jaurim Ih Deram seu render moleque É mas é isso aí Cês entenderam Cês entenderam a build Tá Se vocês entenderam a build Deu pra entender E o Kha'Zix É o campeão futuro Pra vocês subir de ela Pode confiar no pai Então é isso Tamo junto e misturado Valeu Fui